E chegamos agora à categoria infantil e os premiados são, autor Cristino Vapixana, em terceiro lugar com o livro A Boca da Noite, publicado pela ZIT Editora. Se eu fosse um bicho, uma planta ou até um objeto, minha vida seria muito diferente. Levou ao segundo lugar. A autora é a Luísa Massarani, uma edição da Publifolha, selo Publifolhinha. A autora Eva Furnari conquistou o primeiro lugar com a obra Druffes. Druffes, uma publicação da Editora Moderna. Música 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 Música